Uma fábrica clandestina que produzia armas para facções criminosas foi descoberta pela Polícia Militar de São Paulo. Esse fuzil calibre 5.56 seria entregue a integrantes de uma facção criminosa. O armamento tem alto poder de destruição e pode atingir um alvo a 600 metros de distância. Junto da arma estava um manual mostrando como montar o equipamento. Essa era só uma das armas produzidas em uma fábrica clandestina em Budazértios, na Grande São Paulo. Esse sobrado simples escondia a metalúrgica do crime, que contava com maquinário pesado. Na oficina, os PMs ainda encontraram munições de fuzil e um saco com emulsão para produzir explosivos. A polícia chegou até o local depois de uma denúncia. Dentro da casa, o responsável pela fabricação foi surpreendido pela polícia. Ele admitiu que as armas seriam destinadas a uma facção criminosa e indicou uma segunda pessoa que seria responsável pelo transporte do armamento. O segundo criminoso foi preso na zona sul de São Paulo. Ele se passava por motorista de aplicativo para ajudar o crime organizado. A dupla foi levada para a delegacia. Lá, a polícia descobriu que o primeiro detido já era procurado pela justiça por tráfico de armas.